Todas rosas são cheirosas Além da cor vermelha tem perfume, tem calor Rosa branca tem o cheiro e a marva tem o perfume O amor quando é demais sempre briga é por ciúme Meu bem é diferente das flores Pois além da cor vermelha tem perfume, tem calor Eu aprendi a amar entre as flores do jardim Falando com meu amor na sombra do alecrim Meu bem é diferente das flores Pois além da cor vermelha tem perfume, tem calor Rosa branca apaixonada você nasceu para mim E eu nasci pra te amar, vou morar aqui no jardim Meu bem é diferente das flores Pois além da cor vermelha tem perfume, tem calor E eu nasci pra te amar, vou morar aqui no jardim E eu nasci pra te amar, vou morar aqui no jardim